Eu já estou aqui com o Marlon do Cruzeiro. Marlon, mais um jogo que o Cruzeiro teve em grande parte da partida, mais volume, mais posse, mas acabou derrotado em casa. Sétimo jogo da temporada sem vitória nessa sequência. Qual o tamanho da frustração depois de um resultado como esse? A frustração é gigante. A gente tomou um gol na única valência que o Fortaleza tinha nessa partida. Eles eram para jogar no contra-ataque, no nosso erro. A gente ainda segue com dificuldade de enfrentar equipes que defendem mais. Eles vieram sem proposta de jogo, jogaram no nosso erro. Num passe que eu errei para o Wesley, eles aproveitaram, fizeram o contra-ataque, fizeram o gol. Claro que é difícil a gente engrenar essa má sequência, mas a gente não pode lamentar, tem que receber sem a vaia do torcedor. Trabalhar bem, porque sábado a gente enfrenta o São Paulo com uma equipe muito difícil, com obrigação de voltar a vencer, porque a gente sabe que os pontos em casa no Brasileirão são de suma importância. Está aí a análise do Marlon. A Lud também já está com um convidado por aqui. Lucero, autor do Gol da Noite, chegou aqui para falar com a gente. comemorou bastante com todo o elenco. Um gol que tirou o Fortaleza de um jejum de quase dois meses sem vencer fora de casa. Dá para sair daqui satisfeito? Sim, muito feliz por o gol, pela vitória. Comemorei junto aos meus companheiros, porque... Bom, venimos de duas derrotas, não? E somos um time que quer lutar em cima. E temos muita exigência pela frente. E, bom, era importante voltar à vitória hoje. Obrigado. Está aí, Rogério. Camisa 9 do Fortaleza. O iluminado Lucero, primeira vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro no Mineirão em toda a história. O torcedor...